Olá, está no ar Direito Meu, Direito Seu, programa que leva a você a orientação e informações educativas, mostrando que o acesso à justiça é um direito de todos. Saiba o que deve ser feito em caso de acidente de trânsito, quais seus direitos e também os deveres. Criar uma marca, abrir um negócio, atitudes que merecem atenção, afinal se não for feito o registro da marca, o negócio pode ser interrompido no meio do caminho. Infecção hospitalar, um perigo que assombra pacientes que precisam de internação. Você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Rafael Porfírio e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Então, é hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Criar uma marca, montar um negócio e partir para as vendas. Sonho de todo comerciante. Mas você sabe o que deve ser feito antes mesmo de começar a divulgar um produto? Na reportagem de Kátia Gomes, vamos ver os passos que devem ser seguidos para não perder tempo, dinheiro e evitar futuramente uma ação na justiça por uso indevido de marca. Imagina se você cria um negócio e ele vira sucesso de vendas e público. Mas aí você descobre que outra pessoa teve a mesma ideia e registrou o nome antes de você. Complicada a situação, né? Mas é bastante comum. O Hudson é empresário e passou por isso. Inicialmente a gente não pesquisou tanto, né? Mas depois demos entrada no INPI e nesse processo não tinha dado nenhum resultado. A gente pegou e descobriu que já tinha uma marca italiana, né? E a gente realmente resolveu mudar, alterar esse nome para o nome atual de hoje, que é o nome de Cor de Leone, né? Que é Coração de Leão. Ele já tinha inclusive mandado fazer na fábrica roupas com a logo e o nome. Depois de um ano trabalhando a marca, precisou fazer a mudança de nome. Começamos com camisetas. Depois a gente foi evoluindo. Depois da terceira coleção, a gente viu que já tinha registrado esse nome, né? Da marca. Começamos a pesquisar um nome para não mudar tanto a essência, né? Tem um prazo aí mais ou menos de dois a três anos, né? Para estar fechando o processo. Mas agora a gente já está tudo ok com a marca registrada. Está tudo bem certinho para agora a expansão nacional do nosso produto. A marca de uma empresa é um dos maiores patrimônios que ela tem, já que é a identidade do negócio, o que a diferencia como serviço e produto no mercado. O que muita gente não sabe é que não basta apenas ter uma ideia e começar o negócio. Para ter exclusividade sobre o nome, é preciso registrar a marca no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E o Lélio é dono de um pet shop em Brasília e está vivendo o mesmo problema. Há mais de 20 anos no mercado, só agora decidiu registrar a marca e o logotipo. A marca de uma empresa, a logo dela, o nome dela, é que é a identidade dela. Então, isso é importante, inclusive, para o próprio crescimento, para o fortalecimento do negócio. E até então, eu realmente nunca havia me preocupado com isso. Mas, ao fazer a pesquisa do nome, descobriu que outras quatro empresas estavam interessadas em registrar a mesma marca. A gente já está com esse nome há 20 anos. E, baseado nisso, que a gente vai tentar mostrar para eles que nós vamos tentar ser os detentores do nome. Se não conseguir, qual é a sua solução? Vamos ter que repensar o nome. O pedido de registro é feito pela internet no site do INPI. Se não for feito, o empresário corre o risco de perder o nome que deu para o negócio. Além disso, o registro é importante para evitar fraude e falsificação dos produtos. Também é feita pelo site do Instituto a consulta se o nome já existe. A importância disso é evitar que pessoas com marcas semelhantes ou com produtos associados àquela marca, elas tentem se resguardar e direcionar ações buscando indenização por um eventual plágio, por eventuais medidas nesse sentido. Após a consulta, o próximo passo a ser feito é o chamado depósito da marca, onde a pessoa vai fazer o requerimento do pedido do registro. No formulário, é preciso indicar os serviços ou produtos vinculados à marca. Feito isso, a solicitação de registro será publicada na revista da propriedade industrial. No prazo de 60 dias, alguém que se sinta prejudicado com a marca vai poder apresentar as razões em ser contra o registro. Passado esse prazo, a marca estará previamente protegida até a concessão do registro definitivo, que só vai ocorrer pelo menos dois anos após do primeiro passo. Quando a concessão definitiva do registro sair, a pessoa vai ter o prazo de mais 60 dias para pagar a taxa referente à expedição do certificado e à validade do registro. Vale lembrar que a marca vai ficar protegida por 10 anos, podendo ser renovada. Se você não conseguir fazer o registro sozinho, tem outra empresa que pode te ajudar nisso. Essa ajuda vem do Sebrae, que fez uma parceria com o INPI. A ideia é formalizar o maior número de empresas. Por trás de uma marca, está toda a estratégia da empresa chegar ao seu cliente, chegar ao mercado. E isso, ela tem que proteger esse ativo. Em algumas empresas, a marca tem valor muito maior como ativo intangível do que o próprio valor dos seus bens móveis ou das suas instalações. O registro de marcas não é de graça. Existe um custo, que são as taxas do INPI, que você tem que pagar para cada ato que você faz. Quando você deposita, por exemplo, uma patente, você paga uma taxa. Quando faz o exame, o pedido de exame, ou um pedido de publicação antecipado, ou uma reivindicação, para todas essas atividades existe uma taxa. Essa taxa, o INPI, ele já tem um tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa, que ela paga um percentual, ele tem um desconto de cerca de 60% no valor dessas taxas por ser uma pequena empresa. Além disso, requer muita atenção a prazos e burocracias. Não respeitando um dos prazos que estão acordados lá, você pode perder o seu registro, e o processo ser arquivado. Mas existem exceções, e algumas empresas conseguem manter o nome, mesmo que ele já exista. Foi isso que aconteceu com a empresa Trussard, que vende produtos de cama, mesa e banho no Brasil. Ela pediu registro da marca no INPI em 1978, mas uma empresa italiana usa o mesmo nome desde 1966, e há alguns anos tenta impedir que os brasileiros usem essa marca. A discussão veio parar aqui no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da terceira turma não aceitaram o recurso da empresa italiana. Para o relator do caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Trussard brasileira já está consolidada há muitos anos no mercado, por isso tem direito de continuar com o nome. Para não ter essa dor de cabeça, Vinícius e Miguel, que são donos de uma marca de tênis customizados, fizeram registro assim que criaram a empresa, há cinco anos. A gente tem uma certa segurança, porque já deu entrada no pedido antes, então se alguém entrar com o pedido depois, a gente consegue reverter isso aí judicialmente. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções, ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus-tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados, que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Acidente de Trânsito. Por mais que a gente evite, uma hora ele pode acontecer. E aí é bom saber quais são os nossos direitos e deveres. Em caso de batida de carros, por exemplo, o certo é tirar o veículo da pista o mais rápido possível para evitar congestionamentos. E quando houver feridos? Vamos saber agora o que deve ser feito nos dois casos. Carlos Henrique perdeu o irmão depois de uma imprudência no trânsito. Foi na madrugada, então, do dia 24 de janeiro de 2004, recebemos uma ligação dos bombeiros, inclusive, afirmando que houve um acidente e que nós deveríamos nos dirigir até o local do fato. Quando chegamos lá, encontramos aquela cena de guerra. Havia, então, veículos destroçados, dois veículos, tanto do réu quanto da vítima, meu irmão. E naquele momento ninguém entendeu nada. Achávamos que se tratava de um mero acidente de trânsito. E não foi. Com o desenvolver das investigações e das testemunhas que compareceram à delegacia em juízo, a gente descobriu que se tratava de um crime de homicídio. Acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no mundo. Matam quatro vezes mais que em uma guerra, por exemplo. Por ano, 1 milhão 250 mil pessoas perdem a vida. O acidente de trânsito sempre é um crime. Ele geralmente é um homicídio culposo, que é um homicídio que a pessoa pratica por meio da negligência, imprudência e perícia. A Organização Mundial da Saúde classificou o Brasil como o terceiro país das Américas que mais mata no trânsito. São mais de 47 mil pessoas por ano que perdem a vida nas ruas e estradas brasileiras. Nos últimos 25 anos, foram mais de um milhão de pessoas mortas. Uma decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que dirigir com concentração de álcool acima do limite legal é crime, independentemente de a conduta do motorista, oferecer risco para os demais usuários da via pública. A nossa sociedade evoluiu, a população cresceu, é muito dinâmica. Então, quando acontecem essas condutas, podemos enquadrar não em crime culposo, mas em crime doloso. E mesmo com dados tão alarmantes, a frota no país só faz crescer? Entre os censos de 2000 e 2010, a população brasileira cresceu pouco mais de 12%, enquanto a frota de veículos aumentou 122%. Hoje, já são mais de 84 milhões de veículos cadastrados no Brasil. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, São Paulo é a cidade que sai na frente quando o assunto é frota. A capital paulista tem cerca de 25 milhões e 200 mil veículos. O número equivale ao de países de primeiro mundo, como os Estados Unidos. O Distrito Federal não fica para trás. Já são mais de um milhão e meio de veículos rodando por aí. E com tantos automóveis pelas ruas, os acidentes são quase que inevitáveis. Mas você sabia que se o acidente tiver apenas danos materiais, ou seja, sem feridos, ali, na hora da batida, o certo é tirar o veículo da pista? Senão você pode levar uma multa. É muito importante a gente entender que o direito de toda uma coletividade a um trânsito seguro, ele não pode ser sobreposto por um direito individual, de duas pessoas, ou às vezes uma única pessoa que bateu o carro, às vezes no meio fio, e vai ficar ali o tempo todo atrapalhando o trânsito. Porque, queira ou não, se você tem um veículo parado na via, mesmo que aquela via tenha duas faixas, ele vai gerar uma retenção, ele vai gerar um transtorno para as demais pessoas que estão utilizando. E o próprio código de trânsito, ele traz como infração de trânsito, aquela pessoa que é envolvida em um acidente de trânsito, sem vítimas, deixa de tomar providências para retirar o veículo do local. O certo é prestar os primeiros socorros, mas nunca retirar do local do acidente pessoas que possam estar com ferimentos graves. Neste caso, deve-se acionar a Polícia Rodoviária Federal. Ah, e é importante lembrar que existe uma lei que garante o pagamento do DPVAT. O seguro é pago pelo governo federal, em casos de morte, invalidez permanente, invalidez parcial e despesa médico-hospitalar. Para solicitar o benefício, a forma é bem simples e rápida. Na maioria dos casos, não há nem necessidade de contratar um advogado. Essa lei vem para regulamentar o seguro do DPVAT. Então, a partir de então, que as pessoas passaram a ter esse direito. Ela compreende as pessoas que, por exemplo, participam diretamente do acidente, no caso, o condutor, ou aquelas que estão fora disso, né? Que é o pedestre, o ciclista, a pessoa que está dentro do ônibus. Bater o carro, está na dúvida do que fazer? Sabia que contratar um serviço de uma companhia seguradora ajuda e muito na hora do aperto? A importância do seguro é para diminuir o prejuízo de quem tem esse serviço contratado. Por quê? Normalmente, numa colisão, nunca tem um só envolvido. Ou eu colidi em alguém, eu vou ter o prejuízo do meu carro, o prejuízo de um terceiro. Então, o seguro existe para isso, para diminuir o prejuízo de quem faz o seguro. Muitos casos de acidente de trânsito chegam à justiça. Um deles foi o da família de Carlos Henrique. A justiça agiu, ela foi, vamos dizer assim, me surpreendeu positivamente, porque tudo levava a crer que não iria dar em nada se nós não tivéssemos conversado e acreditado na justiça. Fomos atrás, mostramos o perfil do réu, que era terrível, já tinha se envolvido em vários fatos criminosos no trânsito antes, e o fato que ele estava dirigindo um carro a 165 km por hora, no mínimo, na ponte JK, conquistamos essa condenação, que para mim e para todos em Brasília foi motivo de aplauso. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções, ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. O STJ defende e protege os animais. No Brasil, casos inusitados envolvendo animais chegam à última instância da justiça. Habeas corpos para chimpanzés, liberdade para tigres de bengala, brigas de galo e também baleias importunadas. As decisões do STJ combatem os maus tratos com animais silvestres, exóticos, raros ou domesticados, que têm direito à proteção responsável. Mais que merecer. Todo animal tem o direito de ser bem cuidado. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ficar doente e ser internado é um transtorno. Agora imagina pegar uma infecção hospitalar durante o tratamento. No entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, nesse caso, cabe ao paciente receber indenização por danos morais. Entenda. O drama de Sibeli começou em 2006. A filha dela, Bárbara, tinha apenas 3 anos quando foi internada em um hospital particular de Brasília, com reação alérgica ao medicamento para sinusite. Ela era uma criança saudável. Ela fez reação adversa a uma medicação, onde lesou a medula, deu entrada no hospital. Quando ela deu entrada no hospital, houve uma sequência de erros em procedimentos. Eu não consegui comprovar o erro médico. E como ela estava com a medula sem funcionar, ela estava com o sistema imunológico afetado. Estava fraco o sistema imunológico. Como o ambiente do hospital estava contaminado, ela pegou uma bactéria específica de hospital. 14 dias depois, a menina morreu. O hospital tinha a obrigação de vigiar e fiscalizar o ambiente hospitalar do serviço. Ele tem a obrigação de estar fiscalizando, vigiando o ambiente que ele está fornecendo o serviço. Inconformada, a família entrou na justiça, contra o hospital e os médicos que atenderam Bárbara. Em primeira instância, a juíza entendeu que não houve erro médico, mas considerou que o hospital teria culpa, já que a menina morreu devido a uma bactéria multiresistente, característica de ambientes hospitalares. A instituição foi condenada a pagar 190 mil reais por danos morais à família. O hospital recorreu e, em segunda instância, conseguiu reduzir o valor da indenização para 50 mil reais. Não é questão do valor. Quando eu entrei em todas as esferas possíveis para conseguir procurar justiça pela morte da minha filha, foi para que não fizessem com outra mãe o que fizeram comigo. Para que outra mãe não passasse o que eu estou passando, porque eu vou passar o resto da minha vida. Histórias como a de Sibeli não são tão incomuns assim. E a maioria dos casos vai parar na justiça. Aqui no STJ, os ministros da terceira turma condenaram o hospital de Pernambuco a pagar 150 mil reais a uma paciente por danos morais. A mulher foi fazer uma cirurgia para retirada de catarata, mas depois de contrair infecção hospitalar, ficou cega do olho esquerdo. De acordo com a denúncia, no mesmo dia, outras três pessoas também teriam apresentado o quadro infeccioso. Este advogado, especialista em direito médico e hospitalar, explica que para a justiça não basta apenas provar que a pessoa esteve internada no hospital. É preciso comprovar também algumas situações. A vítima ou familiar tem que provar antes de ingressar no hospital, não portava nenhum agente infeccioso, a infecção não foi gerada pelo organismo, ou seja, isso é o que a gente chama de endógena, né? Deve ficar comprovado. A infecção surgiu exclusivamente nas dependências do hospital e que a infecção foi causada por agente infeccioso, tipicamente hospitalar. A infecção hospitalar é adquirida dentro dos hospitais depois que o paciente é internado. Pode manifestar-se durante a internação ou até mesmo após a alta. Claro que dentro do hospital a gente tem as pessoas com maior risco, então, por exemplo, são pessoas que já estão debilitadas, que estão em quimioterapia, que têm doenças de base, são pessoas de mais alto risco. Mas a gente não pode levar essa pessoa a um risco adicional, né? Se ela já está com um problema de saúde, né? Então, não é aceitável que a gente, pela falta de cuidado do hospital, isso gere um risco ainda maior para a saúde dela. De acordo com a Organização Mundial de Saúde e a Agência de Vigilância Sanitária, alguns cuidados podem evitar a infecção hospitalar. Um dos mais importantes deles é higienizar as mãos antes de ter contato com os pacientes. O principal produto que deve ser utilizado para higienizar as mãos é o álcool gel, porque ele tem o efeito de reduzir de forma muito significativa a quantidade de bactérias nas mãos dos profissionais de saúde. E os cuidados não ficam restritos apenas ao âmbito hospitalar, mas também da higiene pessoal dos funcionários. Tão importante quanto a asepsia das mãos, é o colaborador não colocar o uniforme de trabalho em contato com as roupas pessoais. E assim que terminar o trabalho, é indicado tomar banho com sabonete. Além desses cuidados básicos, é sempre importante lembrar que é por meio da higienização que o hospital proporciona um ambiente limpo e organizado, além de investir em treinamentos e reciclagem dos funcionários. A infecção hospitalar é um erro grave das instituições. É necessário que a equipe faça o diagnóstico o mais rápido possível, de preferência colha culturas para saber qual é a bactéria exatamente que está causando aquela infecção hospitalar e institua o tratamento mais adequado com os antibióticos. Muitos casos de infecções hospitalares são tratáveis, o paciente pode ter uma recuperação plena, mas quando acontece uma infecção hospitalar, geralmente tem um aumento de chance de aumentar os dias de internação, uma maior morbidade, muitas vezes precisa de antibióticos endovenosos e às vezes até uma chance de morte, né? Pode acontecer. Para a Sibeli, que perdeu a filha por infecção hospitalar, fica a dor da saudade. É como se eu morresse junto. Morrer junto com ela. Existe uma outra pessoa, uma outra pessoa teve que sobreviver, outra pessoa teve que continuar a viver para poder criar meu filho mais velho. Agora, você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda, baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigado pela companhia e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto